Tudo bem com vocês? Mais uma live do Foco Cirúrgico. Hoje um tema bastante atrativo para o cirurgião vascular. Vamos falar de acesso venoso, acesso central. Até conversando com o João, a gente tem muitos embates em relação a isso, porque eu como cirurgião vascular sou um ferrenho defensor do ultrassom. Então, para um vascular, falar de acesso venoso central sem ultrassom é desconfortável para cacete, porque a vontade que der para a galera pega o ultrassom, funciona tudo com ultrassom, porque realmente as taxas de complicações serão bem menores. Oi Vanessa, então foi muito difícil para mim fazer uma aula sobre acesso sem ultrassom, porque até meus alunos da faculdade, quem me conhece sabe que eu defendo muito, mas eu acho que a gente pode e deve se cercar do possível para oferecer um grau bacana de segurança para o nosso paciente sem ultrassom. Então, hoje a aula foi pensada e desenhada em cima disso. Eu espero que seja bacana para vocês, que vocês quiserem pegar o papel e a caneta para anotar, eu acho que vale a pena também para levar para o plantão, porque eu tentei esqueletizar 10 dicas práticas para que vocês possam fazer da forma mais segura possível. Você vai fazer o e-book também, não vai não? Tem que me dar trabalho aqui. Se a galera pedir, se a galera quiser que eu faça o e-book, eu posso pensar no caso, mas aí vai depender do pedido da galera, entendeu? Seu pedido não basta não, você não vale de nada. Bom, então vamos lá. Então, como eu já falei para vocês, como um cirurgião vascular, hoje, em 2022, falar em acesso sem ultrassom é algo que vai de encontro à literatura. Todos os guidelines atuais já mostram que as taxas de complicação diminuem muito quando... Olha aí, você falou em e-book aqui, a galera está me dando trabalho, né, João? Pelo amor de Deus, já me desconcentrei. Então, falar de como vocês vão conseguir desenvolver técnicas mais seguras e oferecer menos complicações para os seus pacientes sem ultrassom é um desafio. O que é que eu fiz? Eu juntei exatamente o que existe de evidência na literatura relacionada a isso com a nossa expertise. A minha expertise como cirurgião geral e como cirurgião vascular, porque mudou. Isso que eu vou falar para vocês também, tá? Então, quem quiser pegar papel e caneta para anotar, acho que vale a pena, porque eu tentei ser o mais prático possível, tá? Vou alencar algumas coisas, tá? Primeira coisa que eu acho que... Não comecem a anotar ainda não, porque isso é mais uma reflexão. Se vocês estiverem num lugar que não tem ultrassom, a primeira coisa a fazer é tentar que esse lugar tenha ultrassom, tá? Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a minha residência de cirurgia vascular, na época da geral, não tinha ultrassom para pegar acesso, então funcionava tudo às cegas. Quando eu entrei para vascular, os meus R+, não tinham a hábito de usar ultrassom, e eu, junto com o meu colega Reinaldo Benevides, que não está aqui agora, mas é testemunha, a gente falou, bicho, a gente precisa conseguir um ultrassom para começar as funções. Então, a primeira dica que eu dou, ainda não na parte técnica da coisa, se vocês estão em um local que não tem ultrassom, se esforcem para que esse local tenha ultrassom. Isso é mais palpável do que vocês imaginam. A nossa realidade aqui, a gente é de Salvador, é já ouvir diversos relatos de hospitais que têm ultrassoms obsoletos, que estão parados, encostados em um local. Por quê? Porque ninguém pede. Então, sabe aquela história do não a gente já tem? Muitas vezes vocês estão em algum local de trabalho que vocês imaginam que não tem ultrassom. E aí vocês não pedem, porque acham que não tem. Façam a experiência de pedir, de tentar conversar com o diretor ou com alguém para viabilizar aquilo. E vocês vão se surpreender como, às vezes, o ultrassom existe e ele não está disponível, mas ele se torna disponível. Por quê? Porque vocês trouxeram o problema. E a solução só existe quando o problema surge. Ninguém vai brotar um ultrassom se não tiver alguém enchendo o saco para que o ultrassom apareça. Então, enchem o saco. Vou dar dicas para que vocês não precisem do ultrassom. Mas, antes de falar sobre isso, insistam para que esse ultrassom seja disponibilizado. Galera que está entrando aí, obrigado pela presença. Então, assim, tem três tipos de complicações básicas quando a gente fala em acesso venoso central. complicações mecânicas da punção, complicações trombóticas que normalmente não surgem na hora da punção e complicações infecciosas. Quando a gente pensa nas complicações infecciosas, e eu não vou me ater a isso hoje, basicamente o que pode ser feito para minimizar esse risco dessas complicações são boas práticas estéreis. Encarem um acesso venoso central como um procedimento cirúrgico. Parem de negligenciar os protocolos de asepsia e antissepsia porque é só um acesso. Então, não funciona assim. O acesso a um procedimento cirúrgico, como outro qualquer, com risco de infecção, as complicações, principalmente em sítio femoral, estão muito relacionadas à infecção. Então, um bom cuidado na preparação e na manutenção são benéficos para evitar esse tipo de complicação. Quando a gente fala em complicações trombóticas, também não é algo que esteja diretamente relacionado à execução do procedimento no momento. Nós, como cirurgiões vasculares, nos deparamos com muitas complicações trombóticas, normalmente por acesso de longa permanência, mas também não é esse o X da questão da aula de hoje. Quando eu falo em complicações mecânicas, é aí que está o X da questão. Porque é exatamente aí que o ultrassom faz a diferença e é exatamente aí que nós não temos ultrassom hoje. Então, vamos nos deparar sobre como minimizar as complicações mecânicas na passagem de um acesso venoso central sem ultrassom. Primeira grande dica. Autoreflexão. Eu tinha aqui a terapia hoje e é? Não. O que é que eu chamo de autoreflexão? Não sei se vocês já ouviram um princípio básico da medicina, do latim, que é primo nono cere. Primeiro, não fazer mal. Toda vez que vocês forem fazer um procedimento, façam esse questionamento. Antes de fazer o bem, como é que eu não vou fazer? Tá? Pensem nisso. Então, por que eu trago essa reflexão para vocês? Vamos imaginar que vocês estão passando um acesso. Primeiro acesso da vida de vocês. Sozinhos. Se vocês olharem para trás e refletirem, eu já passei 297 acessos em subclávia e eu passei dois em femoral e dois em jugular. Em qual sítio vocês vão passar a miséria do acesso? Não é o que vocês têm mais? Esperem isso. Tá? Então, essa primeira reflexão de olhar para nós e identificarmos os nossos pontos fortes, não pensem que é besteira, porque faz total sentido. Eu sei que a gente quer ser o máximo, eu sei que a gente quer ter eficiência em tudo, fazer tudo muito bem feito, mas na vida real, na prática, não funciona sempre assim. Se vocês estiverem supervisionados, vocês podem se dar o luxo de começar a tentar punções que vocês não têm tanto domínio, porque o tutor de vocês, o mentor de vocês, o R+, o preceptor está ajudando. Se vocês estiverem numa situação de estou passando um acesso central sozinho, olhem para onde vocês têm mais segurança. Tá? Eu sei que os guidelines falam um bocado de coisa, que isso é melhor que aquilo, que aquilo é melhor que aquilo outro, mas façam esse exercício, porque isso minimiza sim as complicações, mesmo sem o ultrassom. Não tenham vergonha de passar um acesso em femoral. Não tenham vergonha de passar um acesso em femoral. Eu já presenciei muitas vezes pessoas que tiveram vergonha de pegar um acesso em femoral, porque, querendo ou não, é um acesso mais... Ah, femoral é fácil, qualquer um consegue pegar femoral. Fica tentando dar de bonzão, de miserável, de pegar uma jugular, fura o paciente todo, faz besteira, onde poderia ter resolvido a vida do cara no acesso femoral, se tivesse um pouco mais de humildade. Então, primeira grande dica é a autorreflexão. É vocês olharem para vocês e entenderem aonde que vocês têm mais proficiência, mais segurança. Ah, eu time não sei fazer zorra nenhuma. Não passa a desgraça do acesso. Entendeu? Não sei fazer nada, nunca treinei, nunca passei. Vai ficar fazendo experiência com o paciente? Não vai. Tá? Então, claro que tudo tem uma curva, mas se vocês nunca passaram o acesso, se vocês não têm uma supervisão, não vai ficar inventando moda. Claro que quando vocês têm a supervisão de um professor, de um mentor, de um tutor, de um R+, do que é que seja, aí você fica grandão, porque tem um cara ali do seu lado e orientando. Mas se vocês não tiverem uma supervisão e não tiverem segurança para passar o acesso, é melhor que chame um colega do que fazer experiência com o paciente. Então, essa primeira grande dica é olhar para vocês e entenderem o que vocês têm de melhor para oferecer para o paciente naquele momento. Isso é uma coisa que não podia deixar de falar. Segunda coisa, o paciente. Então, o primeiro exercício é olhar para dentro, e o segundo é olhar para o paciente. O que é que eu falo é olhar para o paciente? Não achem que o que vocês estão lendo no livro em relação às técnicas vale para todo mundo. Vou dar um exemplo. Vocês estão lá, chamaram, eu fiz residência de cirurgia geral no Hospital de Irmã Dulce, lá tinha um hospital de idosos, de crônicos, pacientes à camagem, muito tempo. E era muito comum, muito frequente, que a gente fosse chamado para pegar acesso central nesses pacientes. Aí você chega no leito e tem um paciente com uma deformidade, com uma sequela neurológica que está assim. Ah, mas eu sou bom de jugular. O cara está com o pescoço aqui congelado, já teve 397 mil acessos aqui na outra jugular, famosa semisalpe, o Lucas aí está ligado, é ela mesmo. Então, Lucas, imagina aí que você está lá na semisalpe, tá? E aí ele chama para passar um acesso num cliente que está lá todo congelado, com o pescoço aqui colado, essa aqui foi a jugular que já passaram o acesso 297 mil vezes. E aí? O que você vai fazer? Ah, mas é porque o artigo diz que, cara, tem que olhar o paciente. Olha para dentro, segunda coisa, olha para o paciente. Vocês precisam olhar para o paciente para entender qual é o possível melhor sítio para aquele caso visando o menor risco. Ah, o Lucas está rodando nozídeo agora, pronto, aí, ó. Então, o Lucas está vendo muito acesso, porque é muito frequente. Então, deu uma situação lá do pescoço, agora imagina que isso possa valer também para a femoral, um paciente que está todo entrevado, todo encolhido, com a femoral toda bloqueada. E aí? Tá? Então, olha para o paciente, passa uma visão, primeiro, de inspeção, de identificar qual é o sítio que está mais palpável. Segundo, a história do paciente. Por que eu falo a história do paciente? Ah, paciente que já teve 397 acessos na jugular, 497 acessos na outra jugular, 1597 na subclávia, 897... Sem ultrassom. se você insistir num sítio que foi funcionado diversas vezes, a chance daquele sítio não funcionar bem é muito grande. Então, se eu tenho ultrassom, eu posso passar e olhar. Se eu não tenho, eu vou na história. Eu vou na história. Porra, seu José já teve 397 na jugular direita, opa, a chance de eu ficar ali furando aquela veia e não conseguir, ela aumenta. Então, primeira inspeção, segundo a história. Tá? Às vezes a história vai estar no prontuário, às vezes a história vai ser dita pelo paciente, não doutor, já tive muito acesso aqui, já tive aqui, a enfermeira pode ajudar, mas lembrem sempre que investigar a história de acesso desse paciente minimiza o seu risco. porque quanto mais punções, quanto mais dispositivos ele tem em um determinado sítio, maior a chance de ter uma dificuldade de punção, principalmente as cegas. Quando vocês têm ultrassom na mão, tudo se resolve muito mais facilmente. Passa o ultrassom, vê onde a veia está boa e parte com o braço. Não tendo ultrassom, a dica é a história. Então, inspeção, história para minimizar o risco de falha. Tá? É... Pronto. Terceira grande dica, posicionamento. Quando eu falo posicionamento, eu falo posicionamento do paciente e o seu posicionamento. Tá? Eu não sei quem já viveu a... é... sensação horrível de fazer um procedimento numa posição desconfortável. É péssimo. Então, exemplo, vai pegar uma PAM, sistematicamente, uma PAM em UTI, eu boto minha cadeirinha, estico o braço do paciente, coloco ele numa posição confortável e eu estou numa posição confortável. Por quê? por que você está numa situação desconfortável? Imagina, você está lá tentando pegar um acesso assim, ó... velho, na segunda tentativa em frutífera, você já quer se matar, porque você está que nem uma lagartixa torta. Isso não vai funcionar. Você começa a ficar mais irritado, você começa a ficar mais apressado, não vai ficando, não vai dando certo, você vai ficando mais ansioso. Então, busque uma posição confortável, posicionem-se frente ao paciente em uma posição que fala, não, estou aqui para ficar uma hora, se eu não conseguir, eu aguento uma hora aqui. A gente, às vezes, esquece disso. Posição nossa e, segundo, posição do paciente. Se vocês tiverem como abaixar um pouco a cabeceira da cama do paciente numa posição chamada Trindalemburg, que é exatamente para que esse sangue venoso aumente a dimensão das veias de cintura escapular, isso aumenta a sua chance de acertar a veia, porque a veia vai estar mais calibrosa. Então, se for possível fazer esse mecanismo, esse movimento da cabeça ficar um pouco mais baixa, faça, porque isso vai ajudar. É uma estratégia também, os anestesistas fazem bastante isso, porque as marcas de centro cirúrgico, elas têm uma mobilidade maior, mas se você estiver em algum local que isso seja possível, faça. Ou então, se o paciente estiver com a cabeceira elevada, não vai puncionar a zorra do acesso com a porra da cabeceira elevada, porque a veia tende a estar menos cheia de sangue e a punção fica mais difícil. Então, sua posição confortável, posição do paciente também adequada. Se não deitado, pelo menos que ele esteja alinhado, que ele não esteja todo torto, porque vai dificultar sua punção. Carol perguntou aqui, para quem não tem prática em nenhum sítio específico, você indica por começar por qual? Carol, depende. Depende quem está ensinando. Por quê? Vamos partir do pressuposto que você é estudante de medicina, você está começando a praticar, normalmente a gente começa a fazer alguma prática supervisionada. Sugiro que você comece por onde o seu mentor, o seu professor, pedir para você passar a zorra do acesso e não discuta com ele. Por quê? Imagine, você está aprendendo, você não sabe nada, aí eu falo para você aqui, Carol, comece pela jugular direita, aí você fala, porra, o Tino falou que a jugular direita é a primeira para eu começar, aí você chega para fazer o procedimento, o cara, seu mentor, seu preceptor, seu residente, alguém que vai lhe ajudar naquele momento, fala assim, Carol, pegue na subclávia, aí você vai de miseravona, não, mas o time me disse que a jugular é melhor, olha você se queimando, olha você se prejudicando, ainda botando o meu nome na Medina, então, sugestão, como eu parto do pressuposto que você vai começar sobre a orientação de alguém, escute quem está lhe orientando e peça a ele a sugestão de sítio, você pode contra-argumentar, pode, você pode conversar, mas, na minha ótica, do ponto de vista prático, vá onde a pessoa sugira que você vá para evitar o conflito, tecnicamente, eu vou falar as minhas sugestões daqui a pouco, e aí eu vou falar que nem Tiago Nigro, eu vou falar assim, gente, olha, não entendo isso aqui como uma recomendação, isso aqui eu só estou falando que é para comprar ações da Disney, mas não entendam isso como uma recomendação, é só a minha opinião, é a mesma coisa, eu vou falar isso aqui, não entendam nada do que eu estou falando como uma recomendação, façam se vocês quiserem, tá, então, posicionamento, pronto, qual é a sequência, tecnicamente, baseado na literatura, mais experiência clínica, que eu entendo e não entendo como uma recomendação, tá, como uma sequência racional para tentativas guiadas por papai do céu, já que não tem outra som, vamos lá, eu não sei se vocês viram ontem que eu coloquei uma enquete em relação às variações anatômicas da veia jugular, e eu até me surpreendi, porque a jugular, ela tem uma taxa de variação que chega a quase 30%, quando eu falo variação, é porque a gente entende que ela deve estar, né, em posição lateral ao pulso carotídeo, então, o parâmetro ideal se você imaginar nos livros que vocês estudam sobre acesso venoso em veia jugular, é o ápice do triângulo, né, então vocês imaginam um triângulo do músculo, das cabeças do músculo externo no creio do mastódio, palpam o pulso carotídeo, e na teoria, na teoria, você quer mostrar aqui, não, o seu pescoço, não vou mostrar não, não vou mostrar não, não vou mostrar não, não vou mostrar não, obrigado, então, na teoria, vocês vão palpar esse pulso carotídeo, e vão buscar essa veia que vai estar lateral, qual é o grande X da questão? Imagine que ela pode estar posterior, ela pode estar anterior, e ela pode estar medial, e esse é o grande X da questão, essas taxas, obviamente, a literatura é extremamente vasta, mas elas chegam até 30%, em posição não lateral, imaginem que de cada 10 casos de punção jugular as cegas, em 3 deles, a veia não está aonde ela deveria estar, mesmo você fazendo tudo conforme manda o figurino, né, puncionando no ápice do triângulo, mandando no mamilo, ípse, afastando, né, o pulso carotídeo, mas porra, isso é uma taxa não desprezível, baseado nisso, e olhando as taxas de variação anatômica da veia subclávea, que inclusive, eu tive muita dificuldade de encontrar, porque a posição da veia subclávea, ela tende a ser muito mais fixa do que a da veia jugular, eu sugiro que, estando vocês sem trossom, a primeira opção subclávea, vamos estar aqui comemorando, porque, isso na prática, a gente percebe muito também, na minha época de cirurgia geral, que eu não tinha ultrassom, eu tinha pavor de jugular, porque eu errava pra cacete, e eu me sentia um merda porque eu errava pra cacete, e na verdade eu errava pra cacete porque a variação anatômica da veia é grande, na subclávea, quando você pega manha, você brilha sempre, porra, me consagro, daqui que eu me consagro, não errava uma, não errava uma, então, isso, tecnicamente, faz sentido, se você tem uma veia que a posição dela é muito mais fixa do que a outra, naturalmente, se você não está vendo a veia, você vai acertar muito mais, então, o que eu sugiro como sequência é, subclávea, direita, tá, jugular, direita, não conseguiu, vai pra femoral, demônios, por que vai pra femoral, por que, imagine, tentou aqui, não conseguiu, tentou aqui, não conseguiu, você não está com raio X na mão pra saber se fez pneu, vai partir pro outro lado pra fazer um pneu bilateral ou coisa, não, tentou a subclávea, não conseguiu, tentou a jugular, não conseguiu, vai pra femoral, faz um raio X, ver se teve alguma complicação, se quiser no segundo momento, parte pra tentar do outro lado, mas nunca mudem de lado sem ter um mínimo de garantia que não houve uma complicação do lado que vocês tentaram, eu já presenciei pneu motórax e atrogênico bilateral, a pessoa tentou, 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 não conseguiu, tentou, 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 não conseguiu, tentou, tentou, não conseguiu, tentou, tentou, não conseguiu, drama de tórax, bilateral, e aí? Então assim, eu acho que didaticamente, partindo do pressuposto que a gente não tem ultrassom, vendo uma anatomia mais fixa da subclávia, minha sugestão, subclávia, jugular, não conseguiu, 10 pra femoral, do mesmo lado, tá? Quantidade de tentativas, os livros mostram que, a partir da terceira tentativa, sua taxa de complicação mecânica, passa a ser seis vezes maior, então eu acho que três tentativas, por punção, é um número razoável, tentei uma, não consegui, tentei duas, não consegui, tentei três, não consegui, muda de sítio, não vai ficar, como a gente fala, sinal de Lorenzetti, não sei se alguém já ouviu essa expressão, aquele paciente que tá, todo furadinho, parecendo um chuveiro, quando chamam a gente, ah, tá precisando de ajuda, processo, porque não conseguiu, você chega lá, o cara tá todo furado, você fala assim, porra, então assim, pra quê? Pra que ficar insistindo, 200 vezes, tentou uma, tentou duas, tentou três, não conseguiu, muda de sítio, tá? subclávia, jugular, depois femoral, do mesmo lado, tá? Tecnicamente, ah, o que é mais difícil, o que é mais fácil, isso daí vai da experiência de cada um, vai da prática, vai da, de quem tá orientando, da escola, mas, eu acho que as cegas, essa é uma sequência, que me parece extremamente razoável, pensando a média das complicações, a punção em femoral, ela é mais fácil, ela é menos complicada do ponto de vista de complicações mecânicas, mas ela tem taxa de infecção e de complicação trombótica mais alta, então eu não vou sugerir um início pela femoral, sendo que eu tenho outras opções, então, pela quantidade de, menores variações da subclávia, a minha sugestão de início, subclávia, jugular, e depois a femoral, tá certo? Pronto. Uma dica, uma dica também, pra vocês tentarem, nem sempre essa dica é possível, mas partindo do pressuposto que estamos sem ultrassom, quando vocês estiverem tentando puncionar, a jugular, e vocês, identificarem os parâmetros anatômicos, se vocês conseguirem colocar o paciente numa posição de trem, com a cabeça mais pra baixo, não é incomum, se vocês passarem o dedo, não tô falando da jugular externa, tá gente? Pra vocês não se confundirem, essa aqui, ó, essa aqui é a jugular externa, não tô falando dessa aqui não, a jugular interna, ela dista aproximadamente, uns meio centímetro, a sete milímetros da pele, ela é muito próxima da pele, é uma veia profunda, mas é uma veia que é muito próxima da pele, então, nada de ficar, empurrando, a zorra da agulha toda, tentando pegar uma jugular, pelo amor de Deus, viu? Nada de empurrar a agulha toda, ó, uma pontinha, tá? Uma pontinha, coisa pouca, tá? A distância é pequena. Então, se vocês experimentarem abaixar a cabeceira do paciente, tá? Vocês podem, indo em posição lateral acarótida, passando o dedo na região, como se vocês estivessem esvaziando a veia e soltando, vocês podem perceber a olho nu, a jugular enchendo. Se ela tiver em posição, vamos dizer assim, original, orgânica, lá lateral, vocês podem ver, com os olhos, a jugular. Olha que maravilha, eu não tenho ultrassom, mas se a veia está onde ela deveria estar, se eu tenho um pescoço, obviamente, favorável, eu posso, sim, conseguir visualizar o enchimento da veia naquela posição. olha que coisa bacana, fazer uma punção guiada pelos seus olhos, que maravilha, tecnologia britânica. Então, essa dica, ela é valiosa, tá? Tentem visualizar, se vocês forem fazer uma punção de jugular, é possível que seja visto esse enchimento venoso, tá? uma veia então superficial, uma veia calibrosa, que é possível ser identificada a olho nu em determinadas situações, mas tentem, tá? Sexta dica, essa foi a sétima, sexta dica. Se vocês já pegaram uma agulha de punção de acesso central, ela é calibrosa, é uma agulha grossa, é uma agulha que machuca. Já pensaram em, antes de partir para a punção com aquela agulha grossa e que machuca, fazer a punção com a agulha menorzinha? Faz sentido, tá? Então, vou fazer uma punção de jugular, tá? Porque acaba que a subclávia, como ela é mais profunda às vezes, a agulha 30x7, que é aquela menorzinha, não vai chegar. Mas, pensando na punção de jugular, se vocês puderem, fez o bloqueiozinho no local, e ao invés de já de cara partir para a punção com aquela chibatosa daquela agulha grossa do acesso, façam a punção da veia com essa agulha menor. Por quê? Primeiro, se ela estiver aonde ela estiver que está, vocês vão conseguir fazer a punção. Vai voltar sangue venoso. Opa! Ela está onde ela deveria. Tá? Então, isso já vai trazer para vocês uma segurança na hora de ir com a agulha mais grossa. Uma compressão com essa agulha mais fina, tranquilão, rapidinho. Então, fez ali, voltou, tira, pode comprimir o local e daí volta no mesmo local com a agulha da punção. Melhor tentar com essa do que já tentar com a mais grossa. E a segunda coisa é que se se você já sabe que há ou se você funcionar a carótida que é uma complicação extremamente habitual na punção de jugular. Se você fizer uma punção arterial com agulha muito menor a complicação também é muito menor. Apesar de não ser um problema grande a compressão local nas punções inadvertidas de artéria dois minutos comprimindo é suficiente. Obviamente se vocês fazem essa punção errada com agulha mais fina a complicação diminui. Então, sexta dica sempre comecem a punção de jugular com uma 30 por 7 aquela mais fininha aquela marronzinha ou a verdinha 30 por 7 30 por 8 viu que está no lugar certo que a veia está onde deveria estar partam para a punção com a agulha mais grossa. Sétima dica é uma coisa que eu já falei que é a tentativa a quantidade de tentativas vamos trabalhar com 3 vamos levar esse número na nossa cabeça que quanto mais tentativas eu tenho no mesmo sítio maior o risco de complicação estou sem ultrassom não estou vendo a veia se eu ficar insistindo muitas vezes no mesmo sítio a chance de complicação vai ser muito maior então levem esse número de 3 então tentei 3 vezes na subclávia não consegui tentei 3 vezes na jugular não consegui vou para femoral tentei 3 vezes não consegui meu irmão aí você vai chamar ajuda você vai pedir uma força porque não é incomum gente isso é uma coisa também uma coisa mais não se sintam mal eu sei que quando a gente tenta e não consegue uma coisa é frustrante mas como vocês estão às cegas pode ser que o paciente tenha realmente veias finas tenha um problema de anatomia grande e que não conseguiu você e não vai conseguir o vascular e por aí vai então não se frustrem se isso acontecer pode acontecer tá mas tentem entender que para o paciente é melhor que você não consiga e seja prudente do que você queira do que você tenha vontade de ser um super herói fure loucamente o cara eu vou conseguir o seu miseravão e ele despreze o rique tá então primeiro não fazer mal tá certo oitava dica se o paciente tiver um pescoço muito avantajado esquece vai para a subclávia logo tá então olhem essas características do paciente e uma delas principalmente estando você sem ultrassom é a anatomia cervical a gente conversou que se você tiver o parâmetro anatômico correto né o ápice do triângulo batalha book esse aí porra velho para negócio de book velho tá me dando trabalho já só faço book se a galera pedir pra cacete entendeu velho negócio de você pedir eu não faço não só se a galera pedir se você tem uma anatomia favorável na sua mão 30% das vezes a veia pode não estar ali se o cara tem um pescoço muito 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 avantajado você já não tem anatomia na mão vai ficar tentando não vai não vai ficar tentando então se o pescoço é muito gordinho já vai direto pra porra João vai fazer você cacete fica me dando trabalho porra porra grande Lucas botou isso aí ó esse cara pega acesso quem pega é ele ninguém não viu cirurgião vascular do mais alto gabarito aí já está me dando mais trabalho prefiro não peraí porra vamos terminar aqui pelo amor de Deus então se o pescoço é avantajado vão logo na subclávia tá certo do que ficar tentando encontrar uma anatomia que vocês não vão encontrar beleza nona dica se o paciente está hipoxêmico então se aquele paciente está hipoxêmico não tentem a subclávia porra velho cacete ebook o que João pelo amor de Deus me ajude cara ebook mais vídeo de bônus não está satisfeito ebook e agora quer mais vídeo de bônus né tá certo então se o paciente está hipoxêmico se o paciente está de saturano se ele está numa situação de fragilidade vocês não têm tanta expertise em subclávia tentem a julgo lá tá então primo nonotério primeiro não fazer mal então paciente hipoxêmico evitem a subclávia agora isso é uma dica ampla sabe só para vocês terem assim o entendimento de que apesar da gente chegar à conclusão de que as variações anatômicas na subclávia são menores isso faz com que essa posição mais fixa minimize o risco é risco de complicação mecânica na veia tem um pulmãozinho passando ali que a galera na hora que começa a funcionar a subclávia gosta muito de ficar furando para baixo fazendo porcaria entendeu então assim a curva do acesso ela não é tão pequenininha ela existe então o que eu quero trazer para vocês é que se existe um paciente hipoxêmico lembrem que um pneu motórax vai complicar mais ainda o lado dele então tentem ir lá julgular primeiro tá décima dica décima dica o paciente em choque o paciente está gravíssimo que está naquela situação às vezes emergencial não tem um pudom em pegar um acesso em femoral tá por diversos motivos é um acesso que ele vai ser mais tranquilo é um acesso que não vai atrapalhar muito a galera que está entubando a galera que está fazendo as manobras na cintura escapular no roxo então assim às vezes a gente fica num preciosismo de querer evitar a femoral como se a femoral fosse um acesso mais negligenciado de quem não sabe passar acesso mais vale um femoral bacana do que um erro numa jugular ou numa subclava então se o paciente estiver numa situação de choque numa situação grave não hesite em garantir esse acesso em via femoral tá uma dica uma dica uma dica bacana pra pra vocês lembrarem na hora da punção femoral que eu usava muito também pra não esquecerem a sequência de onde que está a veia né é VAM 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 para a periferia então é veia artéria nervo saindo né em sentido lateral então sempre que vocês forem funcionar um acesso em femoral não tenha esse pudor num doente grave palpa lá a artéria vai do lado joga o acesso resolva a vida do doente e depois pense em mudar o importante numa situação de choque num paciente muito grave é vocês não piorarem aquela situação então garanta um acesso bacana que ele faça a reposição dele depois vai trocar vai pensar num sítio melhor olha o Jamile aí falando olha aí rapaz Jamile já é coloprócto velha guarda e tá aí nem fale que você me conheceu jovem porque somos todos jovens aqui viu então galera essas foram as 10 dicas partindo do pressuposto que vocês não tem ultrassom vou recapitular rapidamente aqui primeiro auto reflexão entendam que primeiro é não fazer mal segundo olhar o paciente terceiro posicionem se confortavelmente e o paciente também a quarta a sequência que a gente combinou subclávia jugular e femoral se for na jugular tentem ver se a veia enche no trem tá funcionem primeiro com a 30 por 7 tentem no máximo 3 vezes se o paciente for pescoço muito avantajado subclávia se ele tiver hipoxêmico evitem a subclávia se ele tiver chocado vão na femoral 10 dicas 10 dicas pra que vocês minimizem os riscos de complicação sem ultrassom essa aula pra mim foi um desafio porque realmente o mais certo é que vocês tenham ultrassom na mão mas se não tiverem guardem essas dicas lembrem delas porque a chance de complicação será bem menor tá obrigado a todos pela presença obrigado pelos pedidos de mais trabalho para timinho tô vendo que eu vou ter que fazer esse ebook beleza faz parte vamos pra frente mas compartilhem também então essa live com seus amigos manda aí pra galera que tá com a mão de heparina fazendo hematoma e complicação de acesso então eu faço ebook e aí vocês me ajudam eu ajudo vocês e todo mundo fica feliz João também vai fazer outro ebook ele já fez o ebook de sondagem por isso que ele tá aí querendo também me botar pra ter trabalho o ebook tá sensacional tá o de sondagem vertical fica aqui meu compromisso que eu vou fazer o de acesso também tá certo mas aí vocês compartilham essa live aí com a galera mandem o foco pro pessoal pra também dar aquela força no canal curte e compartilha né aquela coisa toda e tamo junto obrigado Vanessa obrigado Bill obrigado Lucas obrigado a galera da da liga da fax obrigado João obrigado Inchelle obrigado Márcia Jamile Haroldo valeu galera pela presença espero que tenha sido produtivo fiquem com Deus e até a próxima tchau